Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que eu falo, falo e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei a minha escala E afinal não sobrou nada Não dei-me nada E eu voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas Reme, faça, olhasse, dor Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só E aí E aí Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente disse Se por aí quer falar Fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de minha escala E ao final não sobrou nada Não tem nada E eu voltei pra minha nota Como eu volto pra você Por contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Reme, faz, olha, cito Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Morena, boca de ouro Que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda, morena, vai, não vai Xinga, morena, cai, não cai Samba, morena, aí me desacata Morena é uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda, morena, vai, não vai Xinga, morena, cai, não cai Samba, morena, com malemolência Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando a idosa se estroça Meu coração Morena, tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do teu amor O amor é um samba Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando a idosa se estroça Meu coração Morena, tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do teu amor Obrigada 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 Só tenho medo da falseta Mas adora Julieta com a dor A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha, de papel Tiro você Tiro você do emprego Tiro você do emprego Dole amor e sossego Vou ao banco Tiro tudo pra você gastar Posso Julieta lhe mostrar A caminheta se você duvida Só tenho medo da falseta Mas adora Julieta com a dor A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha, de papel Tiro você do emprego Dole amor e sossego Vou ao banco Tiro tudo pra você gastar Posso Julieta lhe mostrar A caminheta se você duvida Talvez Ai 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 Buu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto